Você que está acompanhando uma nova temporada de Reis, e se você assistiu Gênesis na fase de José, com certeza! Você deve ter notado que a Record tem feito de tudo, para que as semelhanças entre a história de Davi e a de José fiquem bem evidentes. Começando pela origem de ambos, José que em Gênesis era interpretado pelo ator Juliano Larram, era filho do rico patriarca Jacó. Já em Reis, Davi, que é vivido pelo ator Gabriel Vivan, é filho do influente e rico Jessé. Ambos eram filhos mais amados dos vossos pais. Na série Reis, Davi não é bem aceito por seus irmãos, que alegam que por ele ser um filho bastado não deveria ter os mesmos direitos deles, e constantemente se desprezam e humilham o jovem pastor de ovelhas. Da mesma forma, acontecia com José, que era humilhado e desprezado por seus irmãos, que achavam que ele tinha certos privilégios por serem filho da velhice de Jacó com Raquel, a esposa amada do patriarca. Um certo dia, quando estavam com ele no campo, após maltratarem o jovem rapaz, entraram em um consenso e decidiram vendê-lo como escravo para o Egito. Outra curiosidade importante é que a Record tratou de colocar o mesmo ator para ser um amigo fiel tanto de Davi como de José. Trata-se do ator Dudu de Oliveira, que em Gênesis foi o Abumane e em Reis ele é o anjo Micael, mas as coincidências não param por aí. Em Gênesis, ainda jovem, José se apaixona por Azenate. Da mesma forma, em Reis, Davi, ainda na sua fase jovem, se apaixona por Ainoã. Em ambas as histórias, os relacionamentos não dão certo no início, mas lá na frente eles se encontram. José se casa com Azenate e Davi casa com Ainoã. Tanto Davi como José passam por muitos momentos difíceis, mas no final são honrados por Deus principalmente, diante daqueles que os humilharam. Davi se torna rei de Israel, enquanto José se torna o governador do Egito. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. E se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva em nosso canal, ativando as notificações do sininho. Vamos ficando por aqui, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Música Música Música